Fala pessoal, tudo bem? Está se preparando para o concurso do Banco do Brasil e não consegue aprender matemática financeira? Então, esse vídeo é para você. Sejam bem-vindos a mais uma estreia aqui no nosso canal. Para quem não me conhece, sou o professor Marcão e nesse aulão de hoje, de uma forma rápida e simples, através do método MPP, vamos acabar com todos os meandros que cercam a matemática financeira. Um assunto que causa realmente pânico nos concurseiros. Então, pessoal, vem comigo que você, a partir de hoje, vai perder o medo definitivamente desse assunto. Olha aí na telinha. Vamos lá. Matemática financeira para o Banco do Brasil. Saiba tudo para gabaritar. Repete aí na sua casa. Para cima deles. E não deixe o inimigo agir. Está aqui. Juntos conseguiremos essa vada. Eu tenho certeza disso. Mas antes de começarmos a quebrar as questões, primeira coisa que você vai fazer. Baixe o material da aula. Está aqui na descrição do vídeo. Então, primeira coisa é baixar o material da aula. E claro, caso você ainda não esteja inscrito em nosso canal, inscreva-se em nosso canal e ative as notificações. Ativando as notificações, o famoso sininho, sempre que rolar uma publicação aqui no canal, vai chegar o vídeo para você. Legal? E agora, vamos ao nosso combustível. Vamos a mais uma prova social de que estamos no caminho certo. Olha que depoimento bacana do Ivan. Rapidex. Vamos lá. Quero deixar aqui o meu depoimento. Nunca fui muito bem em matemática e não fazia concurso nenhum por medo da matemática. Era muito preguiçoso e não fazia as questões. Mas o método MPP me salvou. Estudei somente pelo método MPP. Fazia todas as questões todos os dias. Fiz o concurso e gabaritei matemática. Não acreditei quando corrigi a prova. Foi muito surpreendente. O método funciona mesmo. Agradeço ao MPP. Perdão. Agradeço ao método MPP por isso. Obrigado. Ivan Felipe Rio de Janeiro. Então, pessoal, resumindo a história. Apenas siga o método. Se você quer ter resultados expressivos, realmente ser aprovado, quer ser aprovado, apenas siga o método. E eu tenho certeza que esse aulão de hoje será o melhor aulão das nossas vidas. Banco do Brasil, com certeza, o edital vai sair. Com certeza esse edital vai sair. E você tem que estar preparado, principalmente, quando falamos, né, Banco do Brasil. Cara, matemática financeira. Então, você tem que arrebentar e você não pode dar mole nesse assunto. Legal? Vamos com tudo. Caneta e papel na mão. Esse é o ano da virada. E simbora. Sem mais delongas. Sem quiri, quiri, corococó. Vamos dar início à nossa aula. Está aqui as nossas redes sociais. Trocamos likes e seguimos de volta. Vai lá no nosso Instagram para a gente trocar uma ideia. E agora, pessoal, vamos dar início à nossa aula de matemática financeira. Olha aí a primeira questão, pessoal. Simbora. Caneta e papel na mão. Vamos lá. Um televisor é vendido em uma loja onde o comprador pode escolher uma das seguintes opções. A primeira, R$ 5.000 à vista, sem desconto, R$ 1.000 de entrada e um pagamento no valor de R$ 4.500 um mês após a data da compra. A taxa de juros mensal cobrada pela loja no pagamento da segunda opção que vence um mês após é D. Então, ele quer saber a taxa de juros. É isso? Beleza. Vamos lá, pessoal. Vamos trocar uma ideia aqui do dia a dia, do cotidiano. Vamos supor que você vai comprar um iPhone. Né? Uma dessas casas Bahia da vida. E você tem R$ 1.000 para dar de entrada. Vamos supor que o iPhone custe R$ 6.000. Você tem R$ 1.000 para dar de entrada. Então, quando você chegar lá na hora e pagar, né, der de entrada lá os R$ 1.000, qual é o seu saldo devedor? Né? Quanto você está devendo para a Casas Bahia? R$ 5.000. O que eu estou querendo dizer para você? Resumindo a história. Se você deu entrada, tem que descontar, tem que abater. Então, custa R$ 6.000. Você deu R$ 1.000 de entrada, qual é a sua dívida hoje com a Casas Bahia? R$ 5.000. Ou seja, R$ 6.000, ele não existe mais. Essa não é a sua dívida. Sua dívida hoje é de quanto? De R$ 5.000. Então, IPC. Importante pra caramba. Se você deu entrada, ó, escreve aí. Se você deu entrada, o probleminha falou de entrada, você tem que abater. Então, vamos lá. Vamos construir aqui o fluxo desse pagamento. Custa quanto? R$ 5.000. Deixa eu melhorar aqui pra você entender. Deixa eu até sair daqui pra ter espaço. Depois eu volto. Vamos lá. Construindo aqui o fluxo do pagamento pra você entender. A dívida, né? O televisor, ele custa R$ 5.000. Só que você não tem R$ 5.000 pra pagar. Então, você vai dar uma entrada. Ó, como é que vai funcionar isso daí? Você vai dar uma entrada. Qual é o valor da entrada? R$ 1.000. E um mês após, vou colocar aqui, ó, um mês após, eu tenho toque. Vou melhorar isso daqui. E um mês após, você vai liquidar a dívida com o pagamento de quanto? De R$ 4.500. É isso que a questão tá falando pra gente na segunda opção. Aí, vamos lá. O que que a gente conversou, pessoal? Se você deu entrada, tem que abater, não é isso? Custa R$ 5.000. Você deu uma entrada de R$ 1.000. Qual é o seu saldo devedor hoje, né? Com essa loja? Pô, Marcão. Se custa R$ 5.000 e eu paguei R$ 1.000, dei uma entrada de R$ 1.000. Hoje, a minha dívida com essa loja é de R$ 4.000. Simples assim. Qual é a jogada, pessoal? Um mês após, ele não te cobrou R$ 4.000. Ó, presta atenção. Você tá devendo hoje R$ 4.000. Um mês após, ele não te cobrou R$ 4.000. Ele te cobrou quanto? R$ 4.500. Então, pessoal, qual é a jogada aqui? É só botar o tic-tac pra funcionar. Você tem um capital. Você tem uma dívida. Ó, qual é o capital da sua dívida? Você tem uma dívida hoje de R$ 4.000. É isso? Só que um mês após, ele te cobrou R$ 4.500. Pergunta aos senhores. Ele te cobrou juros? Essa loja, ela te cobrou juros? Sim. Qual foi o valor dos juros que essa loja te cobrou? Coloca aí no bate-papo pra mim. Vamos ver se você tá entendendo o que eu tô falando. Vamos lá. Vou te dar alguns segundinhos. Você tá devendo R$ 4.000. Um mês após, a loja te cobrou R$ 4.500. Pergunto, a loja te cobrou juros? Sim ou não? E qual foi o valor desses juros? Vamos lá. Vou tomar uma aguinha aqui. E simbora. Vamos lá. Pô, Marcão, moleza. Ele te cobrou juros de R$ 500. Precisa nem fazer cálculo. Zero trauma. Já tá tudo ali no fluxo do pagamento da dívida. R$ 4.000. Um mês após, você pagou R$ 4.500. Ele te cobrou juros? Sim. Qual foi o valor dos juros? R$ 500. Quanto tempo rolou essa dívida? Um mês. E agora, pessoal, vamos aplicar a formulazinha dos juros simples. Qual é a formulazinha dos juros simples? Vou até colocar aqui. Cite sobre R$ 100. Essa é a formulazinha dos juros simples. Cite sobre R$ 100. Macetezinho para você memorizar. Irmão, vou até voltar para cá. Irmão, preste atenção. Olha lá. Jesus Cristo ilumina esse templo sobre R$ 100 fiéis. Então, é uma maneira de você memorizar a formulazinha dos juros simples. Jesus Cristo ilumina esse templo sobre R$ 100 fiéis. Pergunta que você já tá aí. Já tá fazendo aí essa pergunta. Com certeza, você tá encucado. Marcão, como é que você sabe que é juros simples? Se a questão não tá falando nada. Pessoal, para um período igual a 1, o juros simples é igual aos juros compostos. Então, tanto faz você usar o simples ou o composto. A ideia é essa. Para um período igual a 1, um mês, um ano, um bimestre, um trimestre, enfim. Para um período igual a 1, o juros simples, vou colocar aqui. O juros simples, ele é igual aos juros compostos. Então, tanto faz. Claro que você vai usar sempre o simples, porque é mais fácil de você calcular. Beleza? Então, pessoal, é isso. A questão não falou porque é um mês. E quando é um período, como eu falei, o juros simples é igual aos juros compostos. Então, tanto faz. Claro, como eu falei, a gente vai fazer a opção pelo simples, por ser mais fácil de calcular. Esclareci aí a sua dúvida. Agora, vamos ao cálculo. Só substituir, pessoal. Olha como é fácil. É só você substituir. Como eu tenho toque com essas linhas... Deixa eu ajeitar aqui. Agora, pessoal, ficou fácil. É só você substituir. Vamos lá. Juros... Olha aqui para a formulazinha. Juros... É só não inventar. 500 é igual ao capital... Só estou substituindo. 4 mil, que é o valor da dívida. É o valor inicial da dívida. Vezes a taxa, que eu não sei. Vezes o tempo, que é um mês. Dividido por 100. Lindo demais. Agora, o que eu vou fazer? Vamos lá. Vou passar o facão aqui nos zeros. É o mal de cortes. Vou passar o facão nos zeros. Pou, 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 pou. E agora, vou finalizar. 500... Olha que lindo. É igual a 40 aí. E vai ser igual a 500 dividido por 40. Facão no zero. 50 dividido por 4. Tem que meter a mão. Vamos lá. 5 dividido por 4 vai dar 1. 1 vezes 4, 4. Para 5, falta 1. Abaixo o zero. Aí eu vou usar a técnica do olha-olha. Como já apareceu 1 ali, não pode ser a letra A, nem a letra B, nem a letra C. 10 dividido por 4 vai dar 12. Opa! Também não pode ser a letra D. Com certeza, o nosso gabarito é a letra E, de eu vou passar no Banco do Brasil. Com certeza, 50 dividido por 4 vai dar 12,5. Legal? Pegaram a ideia? Se teve entrada, se o probleminha falou de entrada, tem que abater. Simples assim. Então, pessoal, o primeiro probleminha foi para a conta. Passamos agora para a próxima questão. Zero trauma, né? Vou tomar uma aguinha aqui agora. Sou filho de Deus. Vou molhar a palavra. E voltamos com mais matemática financeira. E aí? Você está gostando da aula? Coloca aí nos comentários. Vamos lá. Aqui é de verdade. Olha aí, pessoal. Próxima questão. Um valor inicial CO foi capitalizado por meio da incidência de juros compostos. mensais constantes iguais a 6,09%. Ao final de seis meses, isto é, após seis incidências dos juros, gerou-se o montante M. A partir do valor inicial CO, seria alcançado o mesmo montante M ao final de dois meses se os juros compostos mensais constantes tivessem sido iguais a... Então, pessoal, ele quer saber o valor da taxa. Qual é a jogada? Para dar o mesmo montante, qual seria o valor da taxa em 12 meses? É isso que ele está perguntando para a gente. Mas antes da gente começar a quebrar a questão, vamos trocar uma ideia para não ter gritaria lá na frente. Primeira coisa, é a formulazinha do montante. Método MPP. Utilizamos a fórmula de uma forma um pouquinho diferente. Vamos lá. Montante é igual ao capital vezes o fator elevado ao tempo. E quem seria esse fator, Marcão? Fator é 100% mais a taxa. Legal? O fator é 100% mais a taxa. Para não ter gritaria, vamos treinar um pouquinho. Vamos supor que a taxa seja de 1%. Só que na fórmula, usamos o fator da taxa. Então, o fator é 100, vai ser 100 mais 1. Quanto é que dá 100 mais 1, pessoal? 100 mais 1 vai dar 101%. É isso? Só que na fórmula, a gente usa a forma decimal. E para usar a forma decimal, 101%. Para passar para a forma decimal, é só você voltar duas casas. Então, 101% é a mesma coisa que 1,01. Então, esse valor é que nós usamos na fórmula. Ficou claro para você? Vamos lá. Próximo exemplo. 2,35%. Como é que ficaria o fator dessa taxa? Seria 100 mais 2,35. Quanto dá 100 mais 2,35? Vai dar 102,35%. Só que na fórmula, utilizamos a forma decimal. Então, eu tenho que andar duas casas. Então, na fórmula ficaria 1,02,35. Ficou claro para você o treinamento? Claro que eu vou colocar um aqui para você fazer e colocar aí no bate-papo. Vamos lá. Acha aí para mim o fator da taxa de 3,2%. Vou te dar alguns segundinho para ver se você entendeu o macete. Então, pessoal, eu deixo para passar para a forma decimal no final, porque eu acho mais fácil. Beleza? Então, vamos ver se você entendeu o mecanismo, como funciona aí o método. Vamos lá, é muito tranquilo. Então, já dei aí alguns segundinhos. Simbora. Vai ficar 100 mais 3,2%. 100 mais 3,2% vai dar 103,2%. Só que, na fórmula, usamos a forma decimal. Então, eu tenho que voltar aqui, eu tenho que andar aqui duas casinhas. Uma, duas. Então, o resultado seria 1,032. Beleza? 1,032. Está aí. Aprendemos a encontrar o fator. O vídeo vai ficar aí. Você tem o poder do pause. Depois, você vai poder olhar isso daí quantas vezes você quiser. Eu vou apagar aqui para a gente ter mais espaço. Aprendemos a encontrar o fator. Agora, a gente pode iniciar a questão. Vamos lá. Montante em 6 meses tem que ser igual ao montante em 12 meses. Aí, a pergunta da questão. Ele quer saber o valor da taxa. Para isso acontecer, qual seria o valor da taxa? Vamos lá. Montante, eu vou chamar de M1. O montante em 6 meses. Vai ser o capital vezes o fator. Qual é o fator da taxa de 6,09%? Vou fazer o cálculo aqui. Vai ser 100 mais 6,09. Não faz cara feia, não. Tem que meter a mão. Engole o choro e se engora. 100 mais 6,09 vai dar 106,09. Só que na fórmula, entra na forma decimal. Para encontrar a forma decimal, você tem que andar duas casinhas. A vírgula está aqui. Uma, duas. Qual é o valor que vai entrar ali na fórmula? 1,0609. Isso elevado ao tempo. Que no caso ali foram 6 meses. Agora, vamos lá. Vou chamar de M2. É o montante agora em 12 meses. Vai ser o capital inicial, que é o mesmo, vezes o fator elevado ao tempo, que é 12. Por que F? Porque a gente não sabe o valor da taxa. É o que a gente vai descobrir. Só que ele falou que esses montantes são iguais. Então, montando aqui a igualdade, vai ficar M2 igual a M1. CO vezes F elevado a 12 é igual a CO vezes 1,0609 elevado à sexta potência. Não fica com medo, não. Eu sei que lágrimas estão rolando. A gente não fique apavorado. Porque não é isso tudo que você está pensando, não. É só você ter calma. Fiz ali a igualdade, pessoal. Agora, vamos lá. Vou cortar aqui o capital inicial. Pou, pou. Como é que vai ficar a parada aqui? F elevado a 12 é igual a 1,0609 elevado à sexta potência. Zero grau. Agora, o que a gente vai fazer, pessoal? A gente vai bater um papinho sobre alguns resultados. Eu vou ensinar a você a deduzir esses resultados sem fazer a conta. Deixa até eu sair daqui. São algumas potências que sempre caem em uma prova de financeira. Vamos lá. Na verdade, é o resultado de alguns fatores. Fatores importantes. 1,01 ao quadrado. Eu vou ensinar você a deduzir essa parada. Você vai tirar onda na prova. Enquanto o teu concorrente vai estar fazendo a conta, você vai estar brincando. Vamos lá. Presta atenção no que vai acontecer, pessoal. Vai seguir uma lógica. 1,01 ao quadrado vai dar 1,02 ao quadrado. 1,02 ao quadrado vai dar 1,04 ao quadrado. 1,03 ao quadrado vai dar 1,06 ao quadrado. 1,04 ao quadrado vai dar 1,0816. 1,05 ao quadrado. Aí eu vou deixar com você. Vamos lá. Vamos ver se você entendeu. Deixa eu te mostrar aqui o que está acontecendo. Aí depois você faz 1,05 ao quadrado. 1 vezes 2 vai dar 1,04 ao quadrado vai dar 1. Aí vai formar aqui a sequência. 0,2, 0,1. Vamos lá. 2 ao quadrado. 2 ao quadrado não, perdão. 2 vezes 2, 4. 2 ao quadrado, 4. Aí ficou ali 0,4, 0,4. 3 vezes 2 vai dar 6. 3 ao quadrado, 9. Olha o que aconteceu aqui. Ficou 0,6, 0,9. 1,04 ao quadrado. 4 vezes 2 vai dar 8. 4 ao quadrado, 16. Vai ficar 0,816. E seguindo a lógica, como ficaria 1,05 ao quadrado? Por moleza. Agora eu entendi a sequência. Vai ficar 1,05 ao quadrado. 25. Perdão. Estou correndo. 5 vezes 2. Vamos lá. Rebobina. 5 vezes 2. Primeiro multiplica. 5 vezes 2. 10. 5 ao quadrado, 25. Então vai ser 1,1025. Para não ficar dúvidas, vou fazer mais um. Olha a lógica para você arrebentar na prova. 1,06 ao quadrado. Como é que vai ficar? Vai ficar 1 ponto. 6 vezes 2. 12. 6 ao quadrado, 36. Vai ficar 1,12. 36. E assim sucessivamente. Está legal? E esse macete é válido até 1,09 ao quadrado. Por que eu falei disso aqui com vocês, pessoal? Por causa da questão. Vou jogar esse cara lá para o cantinho, para você entender. Ficou F12 igual a 1,0609 elevado a 6. Só que vamos lá, pessoal. 1,0609 equivale a 1,03 ao quadrado. Então eu vou substituir ali. Vai ficar F12. F elevado a 12. Igual a 1,03 ao quadrado. Elevado a 6. A potência. F elevado a 12. Vai ser igual a 1,03 elevado a 12. Potência de potência. Repete a base. Tieteteco. E multiplica os expoentes. Aí, pessoal. Tudo lindo. Quanto vale o fator? O fator vai ser igual a 1,03. Não é isso? Vai cortar ali o 12 com 12. Quando virar a raiz, né? Pou, pou. Vai ficar ali 1,03. Só que 1,03 é o fator da taxa. E ele está perguntando a taxa. Como é que a gente encontra a taxa, Marcão? A partir do fator. Moleza. A taxa é sempre o fator menos 1. Repetindo. Anota aí no seu caderno. A taxa é sempre o fator menos 1. Então, 1,03 menos 1 vai dar 0,03. Que é a mesma coisa que 3%. Lindo demais, né? Olhando lá as opções, qual é o gabarito? Letra E. De eu vou passar no concurso do Banco do Brasil. Então, pessoal. Por que eu estou indo passo a passo? Porque eu sei que o aluno tem dificuldades em matemática financeira. E não adianta eu chegar aqui e resolver a questão rapidamente. Que não vai funcionar. O nosso objetivo não vai ser alcançado. Nosso objetivo maior aqui é que você entenda. Pelo menos um pouquinho do que a gente está falando. Por isso que eu vou passo a passo, tudo mais. Vou te ensinando algumas técnicas. Porque, pessoal. O grande entrave numa prova de financeira. Com certeza é o cálculo. Então, se você não tem essas malandragens, o famoso pulo do gato, você está eliminado. E isso tudo nós explicamos para você passo a passo através do método MPP. Então, mais uma questãozinha aí para a conta. E, claro, a pergunta de sempre. E aí? Você está gostando? Vocês estão gostando aí da nossa aula? Está sendo produtiva? Coloca aí no bate-papo. Conversando. A gente se entende. Vamos lá? Seguimos aí para a próxima questão. Que aulão bacana. Pelo menos eu estou curtindo muito. Vamos lá. Próxima questão. Voltei. Estou aqui no cantinho. Vamos lá. É um probleminha sobre descontos. É isso aí. Vamos lá. Um título. No valor nominal de R$ 25 mil. Foi descontado por uma empresa 40 dias antes do seu vencimento. Segundo a operação de desconto comercial simples. Há uma taxa de 3% ao mês. Considerando a convenção do ano comercial, a empresa recebeu no ato da operação. Vamos lá, pessoal. O mundo é feio. Vamos levar isso para o dia a dia. Para o cotidiano. Você tem uma nota promissória num valor de R$ 100 mil, com vencimento para daqui a 6 meses. Só que você precisa do dinheiro hoje. Você vai chegar numa instituição financeira para trocar essa nota promissória. O que o cara vai fazer? Vai te dar cafezinho, vai trocar uma ideia com você. Pô, o senhor quer biscoitinho? Só que ele vai estar te enfiando a faca. Por quê? Tudo o que você antecipa no mundo financeiro, você recebe menos. Antecipou, já cria esse mantra. Antecipou, você recebe menos. Aí entra a ideia das operações de desconto no mercado financeiro. A ideia é essa. Tudo o que você antecipa, você recebe menos. Legal? A ideia é essa. Então, o valor do título está aqui. R$ 25 mil. Só que é para daqui a 40 dias. Só que você quer o dinheiro hoje. Então, se você vai antecipar, com certeza ele vai te pagar menos. A ideia é essa. Agora, vamos lá. Qual é o tipo de desconto que ele está utilizando? É o desconto comercial simples. Qual é a formulazinha do desconto comercial simples? Ela é bem parecida com a fórmula do juros simples. Tem até um macetezinho para você memorizar. É o D-NIT. O que significa o D-NIT? Desconto. D de desconto. N de valor nominal. I de taxa. E T de tempo. Então, falou em desconto comercial simples. Para você descobrir o valor do desconto, qual é a formulazinha? É o D-NIT. Beleza? Então, pessoal, é só você substituir. Vamos lá. Como é que ficaria ali o cálculo do desconto? Desconto é igual ao valor nominal, 25 mil, vezes a taxa, que é de 3% ao mês, vezes o tempo. O tempo está em dia. Só que eu tenho que passar para mês. Por quê? A taxa e o tempo devem estar sempre na mesma unidade. IPC. Importante para caramba. A taxa e o tempo devem estar sempre na mesma unidade. Então, para passar de dia para mês, basta você dividir por 30. Porque é um mês comercial. É um ano comercial. Então, vai ficar 40 dividido por 30. E você não pode esquecer do 100. Legal? Então, essa seria a formulazinha para o cálculo do desconto. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, pessoal, eu vou matar esses caras aqui. Pou! Pou! Vamos lá. Pensa comigo. Três vezes 40. Três vezes 40. 120 dividido por 30 vai dar quanto, pessoal? 4. Então, organizando aqui. Então, organizando aqui a bagunça, desconto seria igual a 25 mil vezes 4, dividido por quanto? Por 100. Facão nos zeros, ó. Pou! 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 Fazendo o cálculo ali do que sobrou, vamos encontrar o valor do desconto. Beleza? Então, vamos lá. D vai ser igual a 250 vezes 4. Quanto é que dá 250 vezes 4? Vai dar mil. Então, quanto o cara descontou do seu dinheiro? Mil reais. Pergunto. Tá? Não precisa ficar preso a fórmulas. Tem hora, vai ter algum momento, como esse agora, que a gente vai ter que usar uma formulazinha. Mas, você pode usar o poder da mente, o raciocínio. Vamos lá. Você chegou com 25 mil. Coloca aí no bate-papo. Bota o tic-tac para funcionar. Você chegou com 25 mil. A instituição descontou mil reais do seu dinheiro. Pergunto. Quanto a sua empresa recebeu? Coloca aí no bate-papo. Vamos lá. Vamos ver se você é um cara que sabe raciocinar. Você chegou lá com 25. O cara descontou mil. Quanto ele te pagou? Quanto a sua empresa recebeu? Pô, Marcão. Beleza. 25 mil menos mil. 25 mil menos mil vai dar quanto? 24. Olhando lá as opções, qual seria o gabarito? Letra A, D, aprovado. Show de bola? Legal, né? Questãozinha bacana de desconto. Passei a ideia para você do dia a dia. É um mundo feio. O mundo é capitalista. As pessoas só pensam em dinheiro. E, cara, com certeza, se você quer antecipar, meu irmão, você vai receber menos. O mundo é feio. O mundo é capitalista. Show do milhão? Legal. E é aquilo, né, pessoal? No final da aula, é o mínimo que nós pedimos. Se essa aula está sendo legal, se essa aula está sendo importante para você, no final dessa aula, deixe um comentário. Deixe um comentáriozinho da aula, dos assuntos, qual a questão que você achou a questão mais difícil, a mais fácil, enfim. E o mais importante, qual o concurso que você está se preparando? Porque deixando para a gente aí o concurso que você está se preparando, o concurso que você vai fazer esse ano, a gente pode te orientar de uma forma mais específica. Legal? E daqui a pouco a gente troca uma ideia, né? No finalzinho a gente sempre bate um papinho. Simbora. Olha aí. Um empréstimo de R$ 800 mil deve ser devolvido em cinco prestações semestrais pelo sistema SAC, sistema de amortizações constantes. Há uma taxa de 4% ao semestre. O quadro abaixo contém, em cada instante do tempo, informações sobre o saldo devedor, a amortização, os juros e a prestação. O que ele quer desse quadrinho aí? Se quando, se o quadro estivesse com todos os valores legíveis, o valor correto da prestação P no último campo à direita, na linha correspondente ao quinto semestre da tabela, seria de... Vamos lá. Pessoal, qual é a jogada? Deixa eu olhar aqui para ver se cortou. Essa questão é a mais fácil da aula. Com certeza, para você não ter o conhecimento do assunto, você está desesperado. Lágrimas estão rolando. Só que essa questão é a mais fácil. Basta o aluno ter o conhecimento do conceito da tabela SAC. Conceito básico. Vamos lá. Qual é o conceito básico? Ou melhor dizendo, as características de uma tabela SAC. Primeira delas, as amortizações são constantes. Está tudo aqui na tabelinha. O A. As amortizações, elas são o quê? Constantes. Já está aqui na tabela. Juros. IPC. Mais importante. Juros e prestações são decrescentes e formam uma PA. Ou seja, os juros e as prestações, eles vão diminuindo segundo uma constante. Como ele está pedindo para a gente o valor dessa prestação, é muito fácil. É só você analisar a razão dessa PA. Segundo, qual valor ela está diminuindo? Muito fácil. É só você diminuir. 192 menos 185,500 vai dar 6,400. 185,500 menos 179,200 vai dar 6,400. Pode fazer a conta aí, é constante. 179,200 menos 172,800 vai dar 6,400. Ou seja, vai diminuir sempre segundo esse valor. Para saber o valor da quinta prestação, você vai diminuir. Você vai pegar 172,800 e vai diminuir da constante, que é 6,400. Fazendo a continha, 172,800 menos 6,400, aí é tia teteca. Vai dar 0, 0, 8 menos 4 vai dar 4. Pedi o emprestado, 12. 12 menos 6 vai dar 6, 6, 1. Então, o valor da quinta prestação é 1,664,400. Olhando as opções, vamos lá marcar o V da vitória. Gabarito, letra B de bola. E essa foi a nossa última questãozinha. Ah, Marco, eu não acredito que essa aula maravilhosa acabou. É isso aí, pessoal. Primeira coisa, comemore. Parabéns se você chegou até aqui. Com certeza, a matemática financeira vai fazer toda a diferença no concurso do Banco do Brasil. A próxima aulinha, faremos uma aulinha de estatística, voltada também para o concurso do Banco do Brasil. E, cara, vamos juntos até o fim. Estamos com você. Compramos essa briga com você. Não fique com medo da matemática financeira, porque é muito legal quando você passa a entender a matemática financeira, porque são situações do cotidiano que acontecem no dia a dia. E isso pode ser muito importante para a sua vida. Você vai comprar, você saber fazer os cálculos, enfim, entender essa dinâmica do mercado para ninguém te enrolar, para você não ser enrolado por ninguém. Então, pessoal, essa aula, de coração, espero que ela tenha sido muito produtiva. E, com certeza, se você revisar, anotar tudo o que eu falei nessa aula, só com uma aulinha você já vai passar para um outro nível. Legal? Então, se você está se preparando para o Banco do Brasil, fique atento aí às nossas redes sociais, porque toda semana vai ter um aulão. Beleza? A gente tem um encontro marcado aqui. Toda quinta-feira, pode ter certeza que vai ter um aulão voltado para o Banco do Brasil. Show de bola? E caso você realmente queira passar para outro nível, queira aprender todos esses macetes e mais algumas coisas, está aqui um curso específico para o Banco do Brasil. Um curso que preparamos com muito carinho para vocês. E esse curso está com quatro bônus. Quatro bônus. Temos ali, além do curso de matemática, temos um curso de estatística, temos um curso de financeira, temos um curso de raciocínio lógico e temos um material em PDF com questões comentadas. Então, realmente, é para você passar para um outro nível, para um outro patamar, como aí o nosso Flamengo. Legal? Maiores informações. Quer saber como funciona? Está curioso? Clica aqui. Aqui embaixo está o link do curso. E lá, com certeza, você vai ter todas as informações e o valor do seu investimento. Caso você tenha alguma dúvida, ou esteja se preparando para um outro concurso, que não seja o Banco do Brasil, entre em contato com a gente através do WhatsApp, que também está aqui na descrição do vídeo, ou através das nossas redes sociais do Matemática para Passar. E, para finalizar a nossa aula, vamos a uma mensagem. Gostei muito dessa mensagem. A maior descoberta de todos os tempos é que uma pessoa pode mudar, simplesmente mudando sua atitude. Cara, se você é aquele cara que reclama de tudo, tem aquele pensamento negativo, coloca a culpa no mundo, pelas suas derrotas, pelos seus fracassos, cara, está na hora de mudar. E uma coisa básica, mude a sua atitude, mude a sua forma de olhar o mundo. Primeira coisa, é entender que o maior culpado é você. Tem que ser sincero com você. Não, o culpado sou eu. Beleza, primeiro ponto. Identificou, aceitou a culpa, vai identificar onde você está errando. Ah, Marcão, sou aquele cara que, pô, ficou adiando. É a tal da procrastinação. O cara fica adiando ali. Amanhã eu faço, amanhã eu faço. Então, cara, vamos lá. Você vai começar a fazer hoje, revisando esse aulão, fazendo aí as questões novamente, criando um plano de estudo, pelo menos três horinhas por dia, nem que você tenha que dormir um pouquinho mais tarde. pegar a hora do almoço, pelo menos meia horinha ali do seu almoço, tentar ler alguma coisa. Cara, é lutar. Tem que sempre dar o seu melhor, porque lá na frente você vai ser recompensado. E é muito gratificante, pessoal, quando a gente recebe um depoimento, igual o do Ivan, lá do início da nossa aula, e a gente tem aquela sensação realmente de dever cumprido e de que estamos no caminho certo. Então, pessoal, resumindo, o primeiro passo para a mudança é você mudar de atitude. Legal? Cara, celular, redes sociais, coloca no modo avião quando você estiver estudando, ou deixe o celular afastado de você, se afaste de falsas amizades, pessoas que não vão acrescentar em nada na sua vida, que só baixam a sua produtividade. Por quê, pessoal? Concurso público é uma competição e ela está cada vez mais complicada. Você passar no concurso hoje em dia requer muita dedicação, muito foco, muita disciplina. E, como eu sempre falo, estamos na zona da confusão, 90%. É a galera da correria, do sofrimento, a galera que trabalha, a galera que tem filho, tudo mais, então, essa galera aí, cara, tem que dar algo mais. Pô, ah, não foi legal durante a semana? Pô, compensa final de semana que você não trabalha. Você tem que mudar, pessoal, tem que mudar esse pensamento, não deixar esmorecer e, como eu falei, dar sempre o seu melhor. Beleza? Então, é isso aí, pessoal. Fechamos aí o aulão de matemática financeira. Se você gostou, dá o seu likezinho e deixe o comentário aí no final do vídeo. Forte abraço e matemática é o quê? Para passar. Valeu!